Até logo, Alter Ego. E com isso, o laptop entrou em modo de descanso. Eu entendi. Então Alter Ego fez tudo o que podia. De fato. Não vamos mais precisar falar tanto com ele daqui pra frente. Mas... Mas... Eu me sinto mal por ele. Mas... Você se sente mal, mas... Ele é só uma máquina num computador, não é? Eu sei, mas... Ele fez tudo o que podia por nós, sabe? Ah, é. Eu sei, mas... Ele ainda é um programa de computador. Ele foi feito pra isso. Você não diz bom trabalho sempre que você desliga o computador, não é? Bom, eu sim, mas... Ah... Não... Mas quando eu falo com Alter Ego... Eu acho que... Eu acho que eu não vejo ele assim. É, eu sei como você se sente. Eu me sinto assim também. Ah, colé... É só um programa. Você pode diferenciar um programa de um amigo, certo? Mas... Sabe... Qual é a diferença entre a gente e um programa? Hã? Eu comecei a pensar sobre isso. E sobre a diferença da gente pra uma inteligência artificial. O Alter Ego não é um humano. Eu sei disso. É só um programa de computador. Mas ao mesmo tempo... Eu não conseguia não pensar nele como um amigo. É. Ele não é diferente de nós. Ele ainda assim é nosso amigo. Ah, eu acho que... Talvez eu entenda onde vocês querem chegar. Então não tem problema de chamá-lo de amigo. Afinal, quanto mais amigos melhor, certo? E olha só pra isso. Amizade não tem valor. Além disso, ela dá valor à vida. Ah... Então... Enfim. Ah... Não diga enfim. Isso foi uma coisa super legal e inteligente que eu li de... Algum lugar que eu não sei mais onde era. Ah... Enfim. Não há nada mais que o Alter Ego possa fazer para nos ajudar. Então... Seu trabalho aqui acabou. Eu estou errada? Não mais. E francamente... Eu duvido da sua facilidade em dizer quem é ou não o seu amigo. Ah, sério? Ela ainda tá brava com a gente. Ah... A história saiu um pouco do seu caminho. Deveríamos voltar e... Revisar tudo o que o Alter Ego disse. Ah... É uma boa ideia. O que o pessoal do Robespick tava pensando? Por que eles querem que a gente se mate? Ah... Alter Ego disse que isso aconteceu um ano atrás. Foi quando tudo começou. Ah... Sim. Ele disse que foi o maior, mais trágico e mais sem esperança evento da humanidade, não é? Deve ter sido um grande acidente. Seja lá o que foi. Mas... Alguma coisa assim realmente aconteceu ano passado. Ah... Eu não me lembro de nada acontecendo que descreva isso. E quanto a vocês? É... Eu não vejo muitos noticiários, então... Sinto muito. Nada me... Vem à cabeça. Esse evento levou-o ao fim da Robespick. No pior dos casos, deve ter tido alguma conexão com essa escola. Então, talvez... Todos os estudantes aqui se mataram? Esse tipo de catástrofe teria aparecido nos noticiários. E pelo menos um de nós lembraria disso. Então... Talvez eles tenham encoberto isso. Isso explicaria, porque ninguém aqui sabia que essa escola tinha sido fechada. Escolher tudo assim? Hum... Eu suponho que seja impossível. Qual o problema com o governo? As taxas e salários... Eles deveriam estar lidando com esse tipo de coisa? Ah... Talvez. Mas agora no momento nós só temos uma opção. Então... Nós temos que encontrar o diretor da Robespick Academy. Temos que encontrá-lo. E fazer-nos contar tudo. Desde que consigamos colocar as nossas mãos nele... Kyoko... Quando ela disse... Diretor, eu tive aquele sentimento de novo. Mas... Isso vai ser um problema difícil de solucionar. É... Você tá certa. Bem... Nosso trabalho aqui acabou. Deveríamos sair por hora. Ah... É... É uma boa ideia. Então eu... Ah, não. Ah, sério. Ah... Tá tão empurrado aqui. Diego, pera aí. Ah... Ah, não. Não, não, não. Ele... Eu não estava esperando por ele. Não estava mais aqui guardando o laptop. O minha mãe vai ficar tão bravo comigo. Vamos evitar isso por enquanto. Ah... É uma boa. Ah... Ah... Mas... Assim que saímos da casa de banho... Alguém estava esperando por nós. Oh! Meu coração está batendo, batendo e batendo. Está batendo de raiva! Ah... Ah... Você ainda está furioso com aquela história toda de quebrar a porta da sala do Diretor? Não está... Ah... Ah... Aquilo não importa mais nem um pouco! Eu estava um pouquinho com inveja de vocês todos aproveitando um banho juntos. Que aquilo já até saiu da minha cabeça. Ah... Está começando. Está começando. A minha cabeça está começando a ficar vermelha de raiva! Ah... Não fique com tanta raiva aqui. Me deixe de ajudar a concentrar um pouco no seu chakra. Ah... Olho por olho! Garra por garra! Ah... Garra por garra! Tomem cuidado! Ele acabou de nos jogar uma maldição! Não! Isso é apenas uma frase popular! Ah... Entendi! Mas... Do que ele estava falando? É... Parece que ela também não sabe. Eu ainda não me esqueci do que aconteceu ontem. Sakura... Enfim... É só um anúncio de que... Acabou o dia. Então... Já está no horário noturno. O que todo mundo vai fazer? A Celeste foi quem sugeriu a regra do horário noturno, mas... Agora ela se foi. É difícil de... Processar essa informação de que a Celeste morreu. Eu acho que... Deveríamos evitar ficar fora durante a noite. Eu sei que isso me deixaria um pouquinho mais aliviada, pelo menos. Hum... Eu concordo. É. É verdade. Muito bem, então. Nesse caso, vamos para a cama. Então todos foram de volta para os seus quartos. Monokuma deixou a gente com algumas palavras antes de dormir. Que nos deixou um pouquinho ansiosos, mas... Quando eu cheguei no meu quarto... Eu me perdi em alguns pensamentos. O que eu aprendi sobre... Tudo que o Walter Hegel disse... Me deixou um pouquinho confuso, mas... A administração da Hope's Peak planejar tudo isso... Eles fizeram isso por causa da tragédia que aconteceu há um ano atrás. E aparentemente o diretor é quem está por trás de tudo isso. O Mastermind. Todo esse mistério... Me deixa preocupado. Mas eu ainda tenho que tentar descobri-lo. Pouco a pouco. Eu tenho certeza que será uma longa jornada. E difícil até. Mas eu não tenho outra escolha. Já estava sentindo falta disso. Vamos começar falando de como eu cheguei aqui e me tornei um urso. No começo, eu era uma causa perdida. Eu não fazia ideia do que eu iria me tornar. Uma moça na área técnica do departamento de suporte sugeriu para eu ser um camarão. Ela era toda tipo... Ah, a companhia está tentando isso para sempre. Há muito tempo. Era uma oferta incrível. Mas ela deu umas detalhes e acabou que... Não era um camarão tigre. Era só um pequenino camarão. Era muito pequeno. Seria o mascote mais minúsculo do mundo. Eu gosto de comer camarão, mas... Eu não quero ser um, sabe? Além do mais, alguém acabaria pisando em mim. Então, aquela moça começou a rir da minha cara. Ela estava toda tipo... Ah, você acha que conseguiríamos um camarão tigre com a nossa renda? Então, no final, eu decidi me tornar um urso mesmo. Ah... Não era bem esse tipo de origem que eu queria saber... Do Monokuma, mas tudo bem. Vai, vamos relevar isso. Mais um dia. Espero que... As coisas melhorem para o nosso lado de alguma maneira. Primeiro de tudo, eu deveria ir para o refeitório. Ok, então vamos lá. Não tem tempo para perder. Por que estaríamos aqui? Por que o jogo não nos teleportou? Alguma coisa de ruim vai acontecer no caminho? Eu não sei, mas... Geralmente isso aconteceria. Hina, Biaku e a... Não. Vamos virar para o refeitório. Eu quero muito andar com a história, sabe? Eu estou tentando... Talvez só um pouquinho... Terminar logo o Danganronpaulon, porque você está me deixando tão cansado. E assim que eu entrei no refeitório, a primeira coisa que eu ia foi... Por que você está olhando para mim? Ah, Choco? O que você está fazendo aqui? Você sempre está com o Biaku e aí... Você... Acha que os seus olhos estão... Olhando assim para mim, desse jeito e... Está tudo bem. Então não olhe para mim. Eu não entendi o que você queria dizer mais. Eu acho que ela só está surpresa... Que ele só está surpreso que você apareceu aqui no Café da Manhã. De fato, já faz o tempo que você não se junta a nós. Ah, é... O que é que fez você mudar de ideia? O Biaku já disse que ele gosta de garotas com um pouquinho mais de carne nos seus ossos, então... Eu vou começar a comer. Eu vou ser forçada a descer essa comida pelo meu estômago. Mas eu vou comer até não aguentar mais. Eu me recuso a perder para você. Eu não faria isso se eu fosse você. Ah, bom... Além disso, parece que a Kyoko também não está aqui. Ah, ela disse que vai vir mais tarde. Ah, mais tarde? Mas está no horário do Café da Manhã. É, depois de você sair. O quê? É sério? Então ela nem está tentando mais esconder isso. Eu sei que eu disse para você mostrar um pouco de coragem, mas... Eu precisava ter mostrado tanto assim. Ah! Ah, Sahira! Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas... Eu não mostrei isso tudo o que você está pensando, tá legal? Você é a Sujo Makoto? Sujo! O presidente sujo da Sujolândia! Tá bom, você agora passou dos limites. Me chamou de presidente sujo. Ah! Eu não entendo! Quer dizer, você não entende? Você é do tipo que acaba subindo três degrades de uma vez na escada do amor, não é? Eu estou dizendo, não é isso que você está pensando. Apenas calha a boca, Rina! Tudo o que você faz é ficar falando com a sua boca obscena desde manhã. Ah! Obscena? Eu? Não me faça repetir. Ah, não! Por favor, não faz ela repetir. Tem gente aqui em casa. Eu não sou obscena. Eu me recuso a aceitar que você não seja. Eu posso ver o quão suja você é. Ah, calada. Ai, você com esse seu corpo delicioso. Noite após noite, você abre as portas do seu clube ilícito. Ei, para com isso. Eu não sei do que você está falando. Mano do céu. Suas atividades sexuais na meia-noite apenas nos deixam em mais apuros. Para com isso. Cara, por favor, para. Você quer que eu pare, não é? Sua levada com as suas mãos suadas e com... Eu não vou traduzir isso nunca. Eu vou sentir toda você e os seus gritos. Ah, como se estivesse violando a parte de trás de você. Eu literalmente não sei do que ela está falando, cara. Eu estou inventando as palavras, mas... Isso não é incrível? Todas essas ideias indecentes estão começando a vir para mim. Ai, como você se atreve a falar assim dela? Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Vamos deixar a Toko em paz. Mas ela está até um pouco engraçada depois de tanta frustração, sabe? Enfim, você e a Toko precisam se acertar logo, sabe? Ah, é. Eu sei. Digo, é claro, eu quero que as coisas fiquem boas o mais rápido possível. Mas com tudo o que tem acontecido, eu não tive a chance de conversar com ela ainda sobre o que eu vi. Antes de mais nada, eu preciso conversar com a Sakura sobre isso. Ok, então, Sakura, chegou a sua hora. Bom você não fugir dessa vez. Ah, Sakura, o que foi? Podemos conversar mais tarde? Eu estava esperando poder falar com você sobre uma coisa. Ah, não. A Toko agora acabou de te chutar e você já está indo atrás do coração da Sakura. Não. Você está pegando fogo, não é, Makoto? Não liga para quem seja, desde que tenha ferramenta certa. Não é isso que eu estou falando. Cuidado, Sakura. O Makoto se transformou em uma besta selvagem. O ministro das bestas selvagens da Bestolândia. Por que isso está acontecendo comigo? Nós podemos deixar essa conversa para amanhã. Eu gostaria de descansar por hoje. Por alguma razão, eu tenho me sentido um pouco para baixo nos últimos dias. Hã? Você está doente ou machucada? Não. Não é nada sério, só... Tenho sentido algumas poucas dores. Hã? Será que... É. Deve ter sido por causa daquela briga. Só pode ser. Hã? Ela não vai falar, obviamente, mas... Mas... Isso é muito mal se você não tiver algum descanso. Você tem certeza que vai ficar bem? Eu só preciso de uma proteína e de um pouco de descanso para recuperar as minhas energias. É verdade. Proteína é bom para todo tipo de coisa. Hã? Vocês só sabem falar de proteína. É como se fosse um deus ou coisa do tipo para vocês. Makoto, eu não sei o que você quer falar com a Sakura, mas... Deixa isso para amanhã. Ela está sofrendo, sabe? Hã? É... Eu entendi. Eu não vou fazer ela sofrer. Com o coração dela e tudo mais. Mas tudo bem. Bem, por hora... Vamos comer. É, finalmente. Comer? Estou um pouco nervosa. Hã? Por que você estaria? Por que... Eu não costumo comer na frente de outras pessoas. Desde que eu era uma criança, eu... Comia sozinha. Mas e quanto à sua família? Ah, sim. Eu... Costumava viver com meu pai, minha mãe e... A minha... Mãe. Ah, você tinha duas mães? What the fuck? É assim que as coisas eram, tá legal? Ah, mas isso é um grande problema, sabe? Ah, eu não sei exatamente por que seria um grande problema, mas... Apenas deixe isso para lá. Você está deixando as coisas muito mais complicadas do que elas têm que ser. Como se é treme a falar comigo com essa sua boca perversa. Ah, meu Deus. Para de falar coisas assim. Enfim. Eu vou voltar a comer. É. Se eu não comer, então aqui eu nunca vou aparecer. Ah, mas que situação, cara. O Makoto acabou de soltar um ha-ha para o Yasuhiro. Makoto, você está realmente uma besta selvagem. Ai, cara. Eu engolir o mais rápido que eu pude o meu café da manhã e imediatamente voltei para o meu quarto. Ok. Eu... Tenho que esperar até a manhã para conversar com a Sakura. Mas... Eu me sinto um pouco aliviado até. Tenho que ter muita coragem para ficar frente a frente com ela ou coisa do tipo. É. Acho que foi isso que ele quis dizer. Enfim, eu tenho um tempo livre. Vamos ver o que eu posso fazer por aí. Eu queria conversar com a Rino... Com a R... A Sarina. Com a Rina. Mas... Eu não sei se eu vou encontrá-la por aqui. Na verdade, a Kyoko poderia estar aqui. Não está. Tudo bem. Então, vamos sair e tentar encontrar a Rina por aí. Eu posso, na verdade, acessar o mapa, né? Seria mais prático. Ah... Parece que não tem ninguém aqui. Oh, pera. Tem alguém ali. Quem é... É a Sakura. Hum... Acho que não adianta forçar alguma conversa agora. Eu sei que ela não vai querer conversar. Então, vamos atrás da Rina. Porque ela não está aqui nesse andar. E falando sobre a Rina... Eu acho que todo mundo aqui agora tem que concordar que... Ela é a melhor garota. Depois da Kyoko, talvez... Ou... Eu não sei se vocês preferem a Rina e a Kyoko, mas... Entre a Sakura. Que agora se provou ser uma grande suspeita aqui. De tudo. E... A... A... Toko? Alguém iria preferir uma delas? Tá legal. Tem gosto pra tudo. Então, eu não sei. Mas... Se eu tivesse que escolher uma... A... A Rina... A Rina não faz o menor tipo para o Makoto. Ou para mim. Mas... Ela pelo menos é... Simpática, sabe? Então... Eu acho que se eu tivesse que classificar uma lista... Eu diria que Kyoko e então Rina. Mas por que eu estou falando disso? Você não se interessa por isso. Ou talvez... Seja a única coisa que vocês fãs de Danganronpa se interessam. Bom... Parece que está todo mundo aqui no quarto da... Oh... Pera... A Kyoko está aqui também. Ok. Esquece a Rina. Vamos atrás da Kyoko. Eu fui teleportada para o mesmo lugar. Eu tenho que ir atrás dela. Onde será que está a Kyoko? Será que... Aqui na... Pose de... Música... Não. Não. Tá bom. Kyoko, cadê você? Aqui. Ok. Kyoko, me fala. Fala comigo. Não vamos ficar mais brigados. Eu estou ocupado agora. Não tenho tempo para perder. Rina, me... Rina não. Kyoko. Kyoko. Eu não te confundi com outra garota. Eu juro. Me desculpa, cara. Eu não quis fazer isso. Mas enfim. Parece que não nos resta escolha. Vamos atrás da Rina. Você está perdendo sua colocação na minha lista. Kyoko sendo assim tão difícil comigo. Mas tudo bem. Vamos atrás da outra garota que... Pelo menos ela é simpática, né? Eu não gosto nem um pouco da personalidade dela, mas... Não faz o meu tipo. Mas eu também não tenho nada contra ela. Enfim. Empurrar não adianta. Bater não adianta. Qual é deles? Ah, desculpa. Eu estava falando dessas placas de metal que estavam cobrindo as janelas. Ah, eu sei. Nós deveríamos tentar pegar em cima delas e... Hã? Tá bom. Vamos só passar um tempo com ela. Você quer fazer uns alongamentos comigo? Ah, claro que eu quero. Eu segui a liderança da Rina enquanto ela me ensinava alguns agachamentos elaborados. Alongamentos elaborados. Ok. E um presente que eu posso dar a ela? Claro. Eu só não sei o que. Deixa eu ver aqui rapidamente na minha lista de ultra presentes que... Uh, pera. Ela adora rosquinhas. Qual botão que eu entrei pra ela? Eu sempre esqueço. Não. Calma. Ah... Não, eu não tenho certeza. Eu quero... Essa opção... Não. Ok. Isso é um pouco confuso, mas... Eu tive que ler tudo pra entender. Tudo bem. Rosquinhas. É isso daqui. Beleza. Mas que legal. É por isso que eu gosto de você, Makoto. Ah, Diego, não. Não é gosto, gosto. Não é esse tipo de gosto, gosto. Sabe? Ah, hum. Ver a Rina tão feliz assim... Me deixa feliz também. Ah, cara. Ah, cara. O que que foi? Estou ficando totalmente animada. Ah, que? Como assim? Ah, como não importa? Enfim, agora que eu sou super animada... Vamos apostar numa corrida? Eu não acho que é uma boa ideia. Eu não teria chances. É sério? Ah, bom. Então, eu não nego de correr sozinha. Bem, peraí. Você sempre parece animada, Rina. Hã? Pera, você tá me zoando. Não, eu só tô impressionado. É sério? Eu conheci esse cara, sabe? Ele sempre dizia, Rina, você é super energética. Ah, super energética? É! Tipo, ele dizia que... Por que eu vestia shorts durante o inverno e tudo mais? Mas, se você perder para o frio, então significa que você não é dedicado o suficiente. Uou, você faz esse tipo de coisa e não fica doente? Ficar doente é para os fracos. Você tem mesmo que se dedicar. O inverno só significa que você tem que usar roupas mais finas. Ah, não. Muito obrigado. Isso faz tudo parte do seu treino. Meu treino? Hã? Então, tipo... Ah, você fica doente fácil? Sim. Tá vendo? Você é tão fraco. Precisa de mais treino. Ah, ok. Eu tenho a solução perfeita para alguém como você. Hã? Que tipo de solução? Na verdade, eu fiz eu mesma essa manhã. Você só precisa colocar a sua toalha na sua cintura e então... Esfregar ela em toda a sua pele. Que? Até acabar? Até descer? Ah! Eu chamo isso de... Hum... Eu chamo isso de... Por que eu chamo isso? O jeito de... Poder tirar sua roupa e esfregar-se com a toalha ao mesmo tempo. Que? O tratamento de toalha? Eu não sei se eu traduzi isso direito. Eu sinto muito se eu não estiver, mas... Eu acertei. Ai, meu Deus. É isso mesmo. O tratamento de toalha. Eu amo ir para a... A varanda do apartamento e tirar lá tudo. Ai, que céus. Eu me sinto tão bem. Eu nunca deixei de passar uma manhã sem fazer isso comigo. Ah, pera. Você vai até a varanda e... Tira a toalha lá. E você... Não liga para isso. Você deveria tentar também. Se você já não estiver muito bem de sua saúde, você não tem nada a perder. Eu odiaria ver você pegando um resfriado ou coisa do tipo. Ah, que fofo. Você faz isso ao ar livre para todo mundo ver, Hina. Não é a melhor das ideias. Mas depois de ser apresentado a uma técnica de não ficar doente, eu voltei para o meu quarto. Bom. Foi no mínimo estranho, mas eu consegui de novo completar mais uma relação com alguém. E agora que eu tenho tempo livre, eu só vou dormir. Porque, sinceramente, acabaram as pessoas interessantes para mim, pelo menos, para conversar. Teria... Talvez... O Biaco ia mais... Atenção, atenção. Por favor, se juntem no gym, assim que você possui. Rapidamente, 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 rapidamente! Ele fez um anúncio especial pedindo para que nos reuníssemos no ginásio. E ele ficou sério do nada também. Ok, eu acho que ele quer nos apresentar mais um motivo para nos matarmos. Pelo menos uma tentativa. Eu não acho que mais alguém possa querer se matar aqui. Não é possível, mas de qualquer jeito... As coisas estão ficando mais difíceis porque tem menos gente. Tá todo mundo morrendo, as coisas estão mais sérias e... Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Que é gastar as nossas monocôns! Exatamente! E vamos torrar todas essas 150 maravilhas em vários itens que vão nos ajudar a conquistar mais pessoas para a nossa... Uh! Sorte! Ok! Consegui uma câmera e agora o que pode vir? Com 37% de chance de repetir. Uh! Ok, isso foi interessante. Outro luck? Sério? Ah! Ah não, já tem esse item. Tudo bem. Oh! É sério? Mais um luck? Ok! A gente tá começando a ficar com sorte aqui. Bora, já pegou aquele item. Ah! Ok! Agora acabou, não é? É! Me desca... Ok, acabou! É hora de gastar todas essas moedas. Eu vejo vocês daqui a... Alguns minutos. Oh! Ok, e de volta para o clima sério. O Monokuma quer nos encontrar no ginásio. Provavelmente para querer nos apresentar mais um motivo para nos matarmos. Não vamos deixar isso acontecer, pois nós somos fortes e o poder da amizade está do nosso lado. Então, talvez uma ou outra pessoa fale, mas... Sakura... Que conveniente, não é? Você foi o último. Todos já estão lá dentro. Ahn... Você não vai entrar? Sakura? Eu... Tenho um mau pressentimento quanto a isso. Hum... Não só isso, mas... O Monokuma chamou a todos nós, afinal de contas... Ahn... Qual o problema, Sakura? Cê... Ah... O que aconteceu naquela noite? Makoto... Se alguma coisa acontecer comigo... A Hina... Hã? Como assim? Não. Deixa pra lá. Eu... Eu... Quem confiaria em alguém que nem sequer acredita em si mesmo, não é? Ahn... Sakura... Ai, meu Deus, cara... Será que tem mais coisa que eu não sei? Eu tô com medo de entrar nessa porta e... Algo bem pior do que eu esperava acontecer aqui. Todo mundo... Deve ter ouvido o anúncio e... Se juntou no ginásio. Então, começou. Ok, então vamos começar o show! Você vai nos dar outro motivo, não é? Você nos chamou todos aqui para apresentar um novo motivo, não é mesmo? Ah, ele... Tá falando sério? Nós vamos ter que passar por aquilo de novo. Não, não! Aquilo de novo não! Eu não aguento mais! Eu estou impressionado pelo seu nível de desânimo. Você finalmente percebeu o quão baixo na cadeia social você está. Ele não quis dizer cadeia social, mas eu não consegui me trazer o seu melhor pra isso na hora, mas... Não, não, não! Não, 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 não! Não é isso! Não é nada disso! Nós não estamos aqui para falar de um motivo! O motivo de eu ter juntado todos vocês aqui é porque assim eu poderia me livrar de um certo... Rancor! Você? Rancor? Nós temos rancor contra você, é claro, mas... Eu não me lembro de você ter alguma coisa contra a gente. Eu te disse ontem, não disse... Olho por olho e... Presa por presa! Pare de falar essas bobeiras, apenas nos diga o que você quer! Bem, Biáquia, você já disse a todos sobre eu ter um espião trabalhando para mim, certo? Sim, e o que que tem? Bem, hoje eu gostaria de dizer sobre esse espião... O quê? Como assim? Então, adivinha só... O espião é a Sakura Ogami! O quê? É sério? Eu... Eu estava certo naquilo... Eu não queria acreditar nisso, mas... Ele disse tão abertamente que... Fez parecer que não fosse nada demais! Mesmo como se ele tivesse revelado um grande segredo! O quê? O que foi que ele acabou de dizer? Ele disse que o espião é a Sakura. Ah, do que que você tá falando? Não tem como! Não tem como a Sakura ser espiã! Certo, Sakura? Eu não acredito nisso! Sakura! E talvez eu tenha feito a Sakura cumprir a promessa que ela tinha feito daqui a algum tempo, talvez! E se ela não fizer isso, eu não serei responsável pelo que acontecer com quem eu estou mantendo de refém! Enfim, isso é tudo o que eu queria dizer! O que vocês vão escolher fazer com essa informação é... Tudo por conta de vocês! Assem ela! Cozinhem ela! Matem na... Não, não matem! Tanto faz! De qualquer forma, eu não vejo a hora! E logo depois, ele foi embora. Finalmente, eu entendi o que ele tava falando. Olho por olho, preso por preso. Em outras palavras... Traição... Naquele que te traiu... Hã? 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 Então... O que isso significa? Hã? É verdade que o ogro tem nos espionado para Mastermind esse tempo todo? O que você está dizendo? Hã? O que você está dizendo? Não tem como! Mas... O animal empalhado disse, não foi? Bem, ele está errado! Não tem jeito! Não tem como ser a Sakura! Bem, Sakura... Se ele estiver errado... Por que a Perna não nos conta? Ela não vai contar! Eu sinto muito! Não ter contado mais cedo! Ai, não! É sério! Como é que é? Então... Ele tá falando sério! O ogro tem trabalhado para Mastermind! Não! Eu sinto muito! Você tem mentido para nós esse tempo todo! Não é verdade! A Sakura provavelmente está sendo controlada! Tem que ter algum jeito! Tem que ter algum motivo! Ela não tinha escolha! Ela deve ter sido forçada a isso! Eu temo que não! Não! Digo! É! A Hina está certa! Mastermind provavelmente ameaçou ela de algum jeito! E a Sakura não tem como ser fazer o que foi mandado! Eu sei! Eu digo o contrário! Mas... Makoto não! O quê? O que você está falando? Você está recusando esse fato? Talvez... Por que eu saiba disso? Ah, sim! Por que eu vi isso! É! Eu vi! Mas... Tá! Eu vi a Sakura e o Monocoma brigando! E... Foi isso que eu ouvi! Monocoma mencionou um refém alguns segundos atrás, certo? E durante a briga, eu também ouvi a Sakura dizendo... Ela decidiu... Lutar contra o Mastermind! É! Mas... Ainda assim... Você... Viu tudo aquilo? O Mastermind pegou algo como refém e forçou você a ser leal a ele, certo? Mas no final você acabou decidindo trair o Mastermind! O que significa que a Sakura não é a nossa inimiga! Ela é uma amiga que nós podemos confiar sem nenhuma dúvida! É isso? Que ridículo! Você está vivendo algum conto de fada ou coisa do tipo... Ela era uma ferramenta do Mastermind! Você não pode confiar em alguém assim! Ele tá certo! Não dá pra confiar agora no que ela diz! Como é que você pode ter sequer certeza de que ela está mesmo traindo o Mastermind? Talvez ela só esteja blefando também! E ela ainda esteja fazendo exatamente o que o Mastermind quer! Sakura jamais faria isso! Bom, ela jamais teria nos traído e ainda assim... Ok, então Sakura... Se você realmente cortou o laço com o Mastermind, então conte quem ele é! Ah, bem! Eu sinto muito! E eu não sei quem ele é para dizer! Hm, você não sabe? Isso torna as coisas ainda mais suspeitas! Ela está dizendo a verdade! Você... vocês precisam acreditar nela! Calada! Calada! Eu ainda não terminei o meu interrogatório com ela! Próxima pergunta! Que tal promessa é essa? O que o Mastermind ordenou você a fazer? Ele mandou eu... Matar um dos meus amigos! Ah... E de repente... A temperatura na sala... Caiu em 20... 20 graus... E o peso daquelas palavras... Entenda? Então ainda agora... Você irá ter que mirar em um de nós! Não! Você está errado! A Sakura jamais faria isso! Você não tem que gritar assim, sabia? Nós estamos todos aqui te ouvindo! Muito bem! É porque vocês não estão me dando atenção! Por favor, pare! Você não precisa mais me defender! Eu... Tenho que tomar responsabilidade por isso! E como você pretende fazer isso? Destruindo o Mastermind! Uou! Como assim você... Eu irei desafiá-lo! Mesmo que signifique que isso acabe com nós dois! Eu irei derrotá-lo! É assim que eu pretendo tomar responsabilidade! P... Pera aí! O que você quer dizer com... Mesmo que nós dois sejamos derrotados? Kina! Eu sinto muito em não ter contado isso para você antes! A... O quê? Eu não sabia o que fazer! Eu... Parava para pensar e... Isso... Atormentava minha cabeça! Eu estava assustada e eu... Queria contar para você, mas eu achei que você ia pensar... Menos em mim! Sa... Sa Sakura! Eu lamento! A Sakura se virou... Então nos deixou no ginásio... E então... Eu estava certo! Ela era mesmo... O espião do Master Mind! Eu estava certo! Ela era mesmo... O espião do Master Mind! Ela era fechada! E a entrada nesse ponto... É proibida! Ok, então! Dormos sonhos, todos! Boa noite! Sente forte! Não deixem os bumbos baterem! Bem... É horário noturno! Deveríamos voltar para nossos quartos! Não tem jeito! Ah! Pera aí! Mas... Toda essa coisa com a Sakura é... Acabou! Ela é nosso inimigo! Não há nada a discutir sobre isso! Não! A Sakura não é a nossa inimiga! Por quê? Porque ninguém entende ela! O que faz você entendê-la? Você nem sequer sabia quem ela era! Isso é... Esqueça isso por enquanto, Hina! Falar disso não irá ajudar em nada! Mas... Vá para seu quarto! Acalma-se! E podemos continuar isso amanhã! Cara, ela não tá nem um pouco feliz! Isso foi horrível! O clima todo dessa noite acabou do pior jeito possível! Nesse... Péssimo clima a gente teve que encerrar a noite! E... Honestamente... Eu só tô feliz que o dia acabou! Ou será que não? Por favor! Me diz que eu vou poder dormir! Sakura... É o espião! Ela é... A traidora! Sakura... O Biakura disse... Que a Sakura é a nossa inimiga! Mas ele está errado! Ele está? Ela não é a nossa inimiga! Ela é a minha amiga! Sem dúvidas! Mas... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para todo mundo acreditar na Sakura? Como? Eu vou ignorar esse teatro do Monokuma agora, para falar a verdade, mas... Cara, ele agora tá com um... Um jogo de... O jogo da vida? É o jogo da vida! WTF! Ele realmente tá com muitas coisinhas lá... Enfim... Calma lá! Eu vou pular esse diálogo no Monokuma aos poucos... Mas... Eu quero falar com vocês! A Sakura! Eu não tô mais confiando nela de jeito nenhum! Eu... Ela nunca... Foi simpático o suficiente com a gente para... Eu ter alguma resistência disso! Então... Não faz sentido! Digo... Por que que o Makoto e a Hina... Quer dizer... A Hina, tudo bem... Hina era muito próxima a ela, mas... Por que que o Makoto estaria... Tentando forçar isso? Calma a boca, Monokuma! Eu não sei! Eu não acreditaria mais na Sakura... Depois... De confirmar que ela era o espião... Embora ela não tenha sido escrota com a gente em nenhum momento... Ela também nunca foi... Sabe? Ela nunca deu motivo para a gente se sentir próximo a ela... E confiar nela... Estou preocupado com a Sakura... Não preciso me apressar... Tá legal então... Parece que eu não tenho escolha... Vamos ver... Como que isso vai se desenrolar agora... Aaaaah... Oh shit! Sem falar, nem problemas... Olá, Kyoku! Kyoku! Bom dia! Ah... Pfff... É o que?! Ela ainda tá me ignorando? Ela realmente tá brava comigo... Ela te deixou aí no vácuo! Ela foi embora! Cara... Por que que você não contou pra ela, Makoto? Seria tão mais fácil! Desde que o Monokuma apareceu na noite passada A atmosfera ficou muito diferente Eu quase sinto Todo o peso em cima de nós Bem Antes de mais nada É melhor eu tentar consertar As coisas com a Kyoko o mais rápido possível É Mas você meio que já cagou Com tudo que você podia Pra consertar as coisas Porque o Monokuma abriu o jogo antes de você Então ela soube antes de você Graças ao Monokuma O seu segredo Então já era Você não tem como se redimir com ela Ela soube do seu segredo por outra pessoa Ah, sério Makoto Você não tem jeito Ah, Makoto Tá tudo bem Como assim, claro que tá Você chegou atrasado E nós ficamos preocupados com você Mas que competente Tsoko, Byakuya O que vocês fazem aqui? O que é que? Eles estão Se refugiando aqui Refugiando? Não faça essa cara de estúpido Nós estamos aqui para nos proteger Da ferramenta do Mastermind A ferramenta dele? Vocês estão falando da Sakura? Ai, Kyoko Não fica de mal comigo, poxa Então foi quando eu finalmente percebi Que a única pessoa que não estava no refeitório Era a Sakura Aham Cadê a Sakura? Tudo que eu sei é que Se ela estivesse aqui Eu não estaria A única razão Por eu ter vindo Para me juntar a vocês É para poder manter A minha segurança Contra essa ameaça A... Ameaça? Por que? Por que vocês odeiam tanto ela? Não é óbvio Porque ela torna as coisas injustas Injustas? O jogo deveria ser justo entre todos os jogadores A existência de um espião do Mastermind Tira todo esse balanceamento Ah, essa é uma razão estúpida Estúpida? Isso é um jogo de vida ou morte Não é? Isso é estupro Você é um estupro Seu idiota Antes de vocês Tentarem mais uma vez brigar Talvez vocês deveriam parar E pensar um pouco Por que o Mastermind Revelaria que a Sakura É um espião para nós Ele Tava tentando se vingar dela Não é? Como o Monokuma disse Olho por olho Isso talvez tenha alguma coisa a ver Mas não é toda a história Revelar esse fato Quase serviu como um próximo motivo Que o Mastermind queria nos dar Todo esse caos e confusão Criou tanta suspeita E ódio Em outras palavras Isso bem aqui Essa briga É apenas a armadilha Que o Mastermind Queria colocar para nós Sabendo disso Você ainda vai continuar Brigando como uma criança Ah Isso não é O que eu estou tentando fazer Digo Como eu vou fazer Vocês voltarem a acreditar na Sakura? Se Ela pode mesmo derrotar O Mastermind Como ela disse Então Isso É um pouco esquisito Vai além da minha mente Você é um idiota Você acha mesmo Que ela arriscaria Algo tão perigoso assim? Hum Eu não ligaria O que? Se acontecer Da Sakura morrer Vai ser menos uma pessoa A ser controlada Para o Mastermind Eu não vejo problema Nisso Ah Peraí Biáquia Da verdade Se ela morrer Isso resolveria Todo problema Não acham? Ah Eu não acredito Ok Agora ele foi longe demais Isso daria um fim A todo problema O que? O que? O que? O que? O que? Você me desgraçou Caraca Você é um monstro Para dizer algo assim Deve ter sido você Você deveria ter sido você Deve ter sido você Deve ter sido você Deve ter morrido O que? Mano Eu não esperava isso Eu deveria ter morrido Interessante Então Você está planejando isso Você mesma Vai em frente Tente me matar Se você quiser É assim que as coisas Funcionam aqui Afinal Você Acha que eu não consigo Hina Se acalma Isso é exatamente O que o Mastermind quer E é exatamente O que a Sakura Não quer Qual o problema? Perdeu a sua raiva Cara Eu Eu vou sair daqui Eu vou para o meu quarto Tremendo de raiva A Hina vai embora Aquela vaca estupra Como ela se atreve Ela deveria morrer Ela é só mais uma garota histérica Ela não merece Nem um pouco Da minha atenção Só um segundo Isso é o que as outras pessoas Chamam de sentimentos Biakuya E tudo o que você faz É zombar deles Qual o problema com isto? Tá legal Agora ele me deixou com raiva Um aviso de amigo Algum dia Todas as suas atitudes Podem acabar voltando Para você Mais forte E eu ficarei feliz Em esquivar Disso tudo Então Sabe E quanto Nós comemos Talvez não seja A melhor hora Agora É Definitivamente Não foi a melhor hora Cara Sem Nenhuma palavra Nós deixamos o refeitório E voltamos para os nossos quartos Um por um Ufa Ufa? Eu não deveria ter dito ufa Mas Então O que eu farei hoje? Ok Temos tempo livre É como se nada demais Tivesse acontecido agora Não é? Bom Vamos dormir Porque Como disse Eu só quero passar a história De vez em quando Eu vou me dedicar A conversar com as pessoas Em outros momentos Eu vou querer passar a história Espero que vocês entendam isso Tá legal Mas É Vou De novo Passar a história Até porque A Rina Provavelmente não vai querer conversar A Sakura Também não A Kyoko Com certeza não Então não tem ninguém Com quem eu queria conversar agora Ah Me diz que é só Não sei o que tá ficando de noite E que nada demais vai acontecer Ai Ainda bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem O horário noturno já chegou Hoje a noite parece Mais pesada Ainda não Acertamos nossas coisas com a Sakura Todo mundo tá num Péssimo clima Eu Espero que nada aconteça Essa noite Ah Mas tem o teatro do Monokuma Olha só Três vezes no episódio Ah Ele já tá cheio de coisa aí Não tá Bom Depois que recusei A oferta de ser um camarão A moça do suporte Veio falar comigo Porque ela não desistiu E mais uma vez Veio com a ideia De um camarão Ela voltou a isso Mas dessa vez Era pra ser um caranguejo O quanto alguém ama crustáceos Eu recusei É claro E ela retricou com Ok Então Que tal Deixar você mais especial Você pode ser um caranguejo Que anda de lado E para trás Mas Como isso me torna melhor Eu não quero andar para trás Eu quero ir para frente Eu só vi que Ela ficou tão irritada Que no final Ela disse Você apenas não vê Quão esplendidos são os caranguejos Você nunca viu a história Do caranguejo e do macaco É claro que eu já ouvi ela Eu sei tudo sobre ela Mas e daí O caranguejo Dá uma surra no macaco Mas blá 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 Não é nada de interessante Mais aqui Ah Por que que eu tô falando isso No fim das contas Mais uma vez Não era isso que eu queria ouvir Da sua história Da origem do Monokuma Mas tudo bem Tenho coisas mais importantes Para me preocupar agora Bom dia Ah Tá legal Bom dia Monokuma Eu preciso fazer alguma coisa Com a tua Sakura É melhor ir até o refeitório E conversar com os outros Só um pouco mais Ok Então vamos lá Eu espero que a Sakura Esteja bem Claro Nós não conversamos muito Com ela Espera aqui Hã Isso foi Alguém gritando Eu acho que veio do refeitório Oh shit Não Não me diz que o pior aconteceu De novo Por favor Que esteja todo mundo bem Tchau